O tradicional salão de Páscoa da Bicab já mostrou o que pode ser a Páscoa de 2018. No ano passado foram 9 milhões de toneladas de chocolates e exportação para 100 países. Esse ano, com a melhora do desemprego da economia brasileira, os números não estão fechados, mas deve ser bem melhor. E você vai conhecer agora alguns dos lançamentos que você verá no Ponto de Venda. Confira a seguir. Vou falar dos lançamentos de Garoto. Garoto para Páscoa 2018 praticamente renovou 50% do portfólio e aí com muitas novidades boas. Por exemplo, quando a gente olha a linha de batom, a gente encontra itens que vão desde R$ 9,90 até R$ 20,00. Mais itens que agradam a família, as mães e as crianças. O item Fazenda Batom, então é uma forma divertida na Páscoa, vem com uma vaquinha e um coelho de chocolate. Além da linha tradicional de batom, a gente vem com a linha tradicional de talento, com os famosos sabores de talento que são reconhecidos pela cor. Então, talento avelã, vermelho, talento castanha, verde. E os itens de Garoto, como chocolate ao leite, crocante e os infantis, mini e vingadores. Você pensa o crescimento da Garoto nessa Páscoa, você tem um número, vocês têm já em mente quanto que deve crescer? Por questões estratégicas, a gente não abre o número, mas a nossa estimativa é positiva. Então, a gente acha, sim, que 2018 vai ter um leve crescimento, um cenário muito mais positivo do que a campanha anterior. A faixa de preço varia muito, subiu muito de 2017 para cá ou não? Os preços, eles se mantêm em linha com a campanha do ano passado. Um cuidado que a gente teve é entender como o consumidor forma essa cesta de compra. Então, os itens de Garoto, todos estão abaixo de R$ 49,90, buscando justamente atender a ocasião e a cesta do consumidor. Esse ano, a Nestlé tem vários lançamentos para a Páscoa. Dos 20 itens que nós temos, 13 são lançamentos. O nosso grande foco está sobre a marca Surpresa e Alpino, principalmente no segmento de impulso, que são aqueles itens que são vendidos antes da período da Páscoa, de 10 a 15 dias antes, e que também tem um desembolso menor. Como grande destaque, a gente tem o tubo de surpresa, que é o Dino. Então, a gente tem os ovinhos de várias cores diferentes, embalados em um celofane diferente. Para a marca Alpino, a gente traz o Coelho Alpino, a gente traz os mini ovos Alpino num bagzinho, muito bonito, super dourado, perfeito para presentear. E nos nossos itens de marca regular, Kit Kat é uma grande aposta também. A gente traz o Kit Kat White para a Páscoa. O ano passado, nós lançamos o Four Fingers Kit Kat White, e agora a gente traz ele para a Páscoa. A expectativa é super positiva para esse ano. O ano passado, tivemos uma Páscoa de recuperação, e para esse ano, a gente pretende crescer ainda sobre esse número do ano passado. Bom, basicamente, esse ano, a Arcor se reinventa com todo o portfólio, trazendo apostas para o mercado de Páscoa no ano de 2018. A grande aposta do ano passa pela linha Tortuguita, desde o ovo Headphone, que é um ovo que vem com o headphone para crianças e jovens, adultos, até a linha de licenças e linha adultas, ou seja, um portfólio destinado para toda a família e diferentes gostos e bolsos para o mercado. Qual a expectativa de crescimento para esse ano? A expectativa de crescimento para esse ano é na casa de 5%, muito focado na linha Tortuguita. Qual é o preço médio, máximo, pequeno? Quanto que varia esse preço no ponto de venda? Basicamente, nós saímos com ovos a partir de R$19,99 até ovos de R$49,99, ou seja, para todos os bolsos e todos os gostos. A expectativa para o mercado de chocolates esse ano é muito positiva. A gente veio de um ano passado, onde o mercado em volume médio cresceu 20% e o total da Páscoa 8%. A gente acaba também de sair de um Natal também bastante positivo. Então a expectativa da Mondelez é que a gente venha com uma Páscoa boa, bastante boa. Uma Páscoa não só de ovos, mas uma Páscoa também focada em chocolates como um todo. A Mondelez, para essa Páscoa, está trazendo um portfólio bastante agressivo, com 10 grandes lançamentos. Um lançamento importante nas latas, para a tripla camada, e o lançamento da linha infantil, com uma nova linha que vem também com o aplicativo. Então é uma Páscoa bastante forte para nós e a expectativa é de crescimento verso do ano passado. Qual é o preço médio no ponto de venda? O preço médio, para falar a verdade, a gente não está alterando, a gente só está aplicando verso da inflação. E cada varejo, cada cliente tem autonomia para precificar. Então é muito difícil falar para você qual vai ser o preço médio, mas é muito em linha com o que foi no ano passado. O carro-chefe da Mondelez, para essa Páscoa, qual que é? Sonho de valsa. Sonho de valsa é o número 1 em ovos. Aliás, dos 5 principais ovos de Páscoa, 4 é da Mondelez. Então a gente tem o seu de valsa número 1, diamante negro número 2, favoritos, que é a salinha ao leite, e temos a parte de lá que está com o diamante negro. São os 4 top hits da Mondelez. Ale, como é que vai ser essa Páscoa 2018? Olha, vai ser muito doce, viu? Cheio de novidades. A gente traz 14 novos produtos dentro do mix de 50 produtos. E a gente tem uma expectativa muito grande, porque o nosso negócio não é vender chocolate. Nosso negócio é levar carinho, é criar momentos de felicidade, levar experiência para os consumidores. E a Páscoa é um momento muito especial para isso. A gente pode realmente ter uma interface maior com os consumidores. São mais de 10 milhões de pessoas que visitam as nossas lojas só no período da Páscoa. Então é um momento de muita felicidade para nós e nós nos preparamos fortemente para poder fazer a melhor Páscoa da nossa história. Qual a expectativa de crescimento? Você tem um número já? A Cacau Show tem crescido ano a ano dois dígitos, né? A nossa expectativa para essa Páscoa e para esse ano é de crescer 20% em relação ao ano passado. E estamos aqui fechando o mês de janeiro com 22%. Quer dizer que é possível a gente conseguir atingir essas metas sempre audaciosas que nós temos. Falando um pouquinho de economia, 2017 foi muito sofrido, vocês conseguiram crescer. Eu sei que vocês abriram loja, abriram também um grande centro de chocolate, né? E uma coisa muito diferenciada. Como é que foi? Então faz um resumo. Olha, desde que eu abri essa empresa há quase 30 anos, teve a história do Collor ficar com o dinheiro de todo mundo. Não teve nenhum ano que as coisas foram puta mega blaster fáceis. Mas, claro, teve até alguns anos um pouco melhores, mas o que a gente tem crescido depende menos da economia e depende mais da nossa abordagem para o consumidor. Então, novos produtos, uma precificação adequada, uma experiência no ponto de venda, as lojas cada vez mais bonitas. Temos uma loja de 2 mil metros agora, tem recebido 3 mil pessoas por dia nos finais de semana. E ela fica no quilômetro 35 da Castelo Branco, longe, porque ela está lá na fábrica. Então, a gente está até surpreso com isso, mas, por outro lado, é a prova, mais uma prova, de que se você oferece experiência, então tem trem na loja, tem urso que fala, tem carrossel, tem fonte de chocolate, tem produção desde o grão do cacau, a gente mostra para o consumidor como é que faz. Então, quando você oferece algo especial, o consumidor vem e nos retorna com a preferência dele. Então, assim, se o país vai bem ótimo, mas se não vai, nós temos que encontrar solução para os problemas. Para finalizar, qual é o preço médio dos ovos de Páscoa, dos produtos de Páscoa da Cacau Show? Olha, a gente tem muito cuidado na precificação dos produtos, porque nós somos uma marca inclusiva. Nós temos produtos de R$ 9,90, R$ 19,90, de R$ 29,90, de R$ 39,90, até um ovo de Páscoa gigante, R$ 2,8 quilos, que é cento e tantos reais, não sei de cor, desculpa. Mas, enfim, o que eu quero te dizer é que nós temos realmente um range para todas as pessoas. Então, seja o nível econômico e seja a idade. Temos para crianças, crianças pequenas, para teenagers, para jovens mais adultos, para adultos e para pessoas até com restrição de açúcar, restrição de leite, de glúten. Então, a Cacau Show, ela não é show à toa, ela é show porque ela tem diversidade para fazer todos os brasileiros felizes nessa Páscoa. As novidades de Rocher para essa Páscoa, a estratégia é ter uma opção presenteável em todas as faixas de preço. Então, pela primeira vez, vamos introduzir opções para as pessoas presentearem com Rocher a partir de R$ 10,00. Essa é a primeira vez na história, com esse formato, a forma de ovo. Depois crescemos e vamos em todas as outras faixas de preço. Então, tem a linha regular que se veste com as cores da Páscoa. E uma novidade que temos na parte de ovos é o Grand Rocher. O Grand Rocher é um produto que lançamos em edição limitada no ano passado. Esse ano, depois do sucesso do ano passado, vem para toda a indústria da distribuição brasileira. E um chocolate ao leite com pedacinhos de avelã, que vem com dois bonbons Rocher. Que é o mesmo chocolate que vem depois dos ovos, que são já uma linha mais clássica, que vem já há uns anos presente no mercado. Qual a expectativa de crescimento para essa Páscoa da Ferrero? Por política interna da Ferrero, não posso abrir o número exato. Então, mas vou dizer que depois, uma Páscoa bastante difícil no mercado, finalmente temos uma expectativa mais positiva. A nossa aposta é realmente ter uma opção para todas as faixas de preço. Então, para quem quer gastar R$10, tem uma opção de presentear com o Rocher. Para quem quiser gastar R$80, tem o ovo grande. Então, realmente cobrir todas as expectativas dos consumidores. Bom, para essa Páscoa, a gente trouxe o mundo da feras e bruxas, sobre o novo posicionamento recheado de imaginação. Então, o nosso ovo é recheado de surpresas, brinquedos do mundo da imaginação de bruxas, no ovo grande, no ovo pequeno, e feras, com carrinhos, com animais, no ovo grande, no ovo pequeno. Então, essa é a nossa grande aposta, com esse posicionamento novo, para um produto que já é super conhecido das crianças aqui no Brasil. A gente está desde 1994 vendendo o Kinder Ovo no Brasil e já é sinônimo da Páscoa infantil aqui para a gente. Qual a faixa de preço para o consumidor final? A gente tem produtos que variam de R$6,00, que é a linha regular, R$12,00, até os ovos de Páscoa, que variam de R$40,00 a R$50,00. Vocês esperam uma Páscoa bem melhor que 2017? 2017, com certeza, você tem esse número, um crescimento, uma projeção? A gente tem uma expectativa positiva, infelizmente não posso abrir números, mas a gente sim tem uma expectativa de crescimento para essa Páscoa. Kinder Ovo já vem crescendo agora nessa pré-Páscoa, então a nossa aposta é bastante positiva. A gente aumentou a nossa produção dos ovos que são produzidos na Argentina, já estão agora no mercado e esperamos, sim, um aumento de vendas. Também um aumento de investimento de marketing, com a volta da campanha da televisão de Kinder Ovo. Para finalizar, quantos lançamentos a criançada pode esperar no ponto de venda? Então, na nossa linha regular a gente tem o Feras e Bruxas, a gente também trouxe o meu malvado favorito, como Licença, Max Steel, Star Wars e o Kinder Chocolate Meio Metro, além do nosso Kinder Natuns. A gente conta com muitos lançamentos, a gente tem mais de 30 novidades para essa Páscoa. A Páscoa Copenhagen são 18 e o Brasil Cacau são 13. Destacaria para a Copenhagen o nosso ovo língua de gato doce de leite, que o nosso língua de gato é o nosso queridinho, uma das marcas mais clássicas da Copenhagen. A gente traz o doce de leite para essa Páscoa. Além disso, o ovo quatro desserts, que é uma novidade também da Copenhagen, que a gente une o sabor de várias sobremesas em um único ovo. Então você consegue degustar um ovo com sabor de soufflé de chocolate, bem casado, torta de limão, enfim, realmente é uma combinação de sabores em um único ovo, é uma inovação. O ovo Petit Wafer da Copenhagen também, que leva a experiência do consumidor que tem na nossa loja de tomar um café, degustar um Petit Wafer, fazer essa harmonização e levar para casa agora o nosso ovo de Páscoa, que vem com as abas crocantes, com o wafer, vem com o Petit Wafer e vem com a cápsula de café, que é realmente uma inovação da marca Copenhagen para esse ano, para a nossa Páscoa. O Brasil Cacau remodela todas as embalagens, a gente vem com uma comunicação muito mais de atitude, com um conceito mais artístico, uma marca mais democrática e contemporânea. Muitas novidades pensando também em régua de preço, a ideia é a gente ter produtos de baixo desembolso para diferentes perfis de consumidores, então eu lanço desde os mini ovinhos, que a pessoa compra cada um por 1,25 e consegue fazer o seu combo, o seu pack, e produtos de 14, 18, 20 reais. Ou seja, é uma Páscoa democrática, é uma Páscoa para todos os bolsos e a gente está bastante otimista, a gente tem uma expectativa para que essa Páscoa seja de 10% superior a 2017, então a gente vê que o mercado como um todo vem se aquecendo, os players aqui no Salão de Páscoa também vêm trazendo novidades, que para a gente é muito bom, porque a gente quer realmente que a Páscoa seja cada vez mais fortalecida, como data comemorativa entre as famílias, enfim, e o momento de presentear continue realmente acontecendo. Então a expectativa é positiva, o nosso principal pilar como grupo é a inovação em produto, cada vez mais, é entender essa demanda do consumidor de sabores diferenciados, é olhar também para a criança, que tem realmente uma procura por personagens, por brindes, e a gente também inova nesse segmento. Bom, você percebeu que no Salão de Páscoa tem para todo mundo chocolate, diferentes novidades, a Páscoa desse ano está muito caprichada, e eu desejo a você uma feliz Páscoa, fique aí com as imagens do Ronaldo II, e com as novidades do Portal New Trade, não saia daí! Música 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 Legenda Adriana Zanotto